O Brasil precisa de um sangue novo, o Brasil precisa de gente que sabe o que deseja o povo. O Brasil precisa de terra no colo, trabalho de verdade, justiça e igualdade. Vai, o Brasil vai, o país todo vai, o Brasil 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 vai, o povo precisa de gente que sabe o que deseja o povo. O Brasil precisa de gente que sabe o que deseja o povo. O Brasil precisa de terra no colo, guerra e vontade, coragem e realidade. O Brasil precisa de gente que sabe o que deseja o povo. Vai, Polônia, Brasil Vai, o país pronto Vai, Polônia, pra mudar Vai, Polônia, Brasil Vai, o país pronto Vai, Polônia, pra mudar Vai, Polônia, Brasil Vai, o país pronto Vai, Polônia, pra mudar Vai, Polônia, pra mudar Vai, Polônia, Brasil Vai, Polônia, pra mudar